Bolas posicionadas, boa sorte pra você que apostou, estamos na torcida. Sorteio da Timimania, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Vamos chamar o primeiro número. Bola rosa, número 76. Rosa 76. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Na Timimania você ganha a partir de 3 acertos, fique de olho. Bola laranja, número 59. Laranja 59. Como é que você tá indo, hein? Tá anotando? Boa sorte. Bola cinza, número 08. Cinza 08. Todas as noites milhões em prêmios nas loterias caixa. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Agora, faltam apenas dois números. Boa sorte pra você. Bola verde, 33. Bola verde, número 33. Agora, o sétimo e último número da Timimania. Bola verde, número 43. Verde, 43. Verde, 43. Vamos conferir. As sete dezenas sorteadas na Timimania, concurso 1654. Os números sorteados foram 76, 42, 59, 08, 01, 33 e 43. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada por nossas auditoras populares. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Por favor, Paulo, nosso colega da caixa, Nicole, nossa garota da sorte. Eles vão realizar o procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 5, recolhendo as sete dezenas sorteadas na Timimania, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo. Para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas numeradas de 01 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Timimania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você pode fazer suas apostas numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa sempre de segunda a sábado até às 19h. É só acessar loteriasonline.caixa.gov.br ou o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. No próximo sábado, dia 26, tem Quina de São João com o prêmio estimado em 190 milhões de reais. Mais aposte e boa sorte. Por se tratar de um concurso especial, na Quina de São João, o prêmio não acumula. Bem, tudo preparado aqui para o sorteio do time do coração? As auditoras populares, a Daniela e a Girlene, acompanharam este procedimento de reabastecimento do suporte do globo número 5. Você tem mais uma chance de ganhar na Timimania. Passaremos então ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas. Vamos lá? Valendo! Globo recarregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Estamos na torcida. Sorteio do time do coração. Bola marrom número 34. Marrom 34. E o time do coração é Internacional do Rio Grande do Sul. Internacional do Rio Grande do Sul é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, fique atento à página da Caixa na internet. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.